Boa tarde, ontem nós falamos bastante sobre Angra dos Reis. A cidade enfrentou um intenso tiroteio que deixou três feridos, sendo duas vítimas de bala perdida. Isso tudo após cinco dias seguidos de confrontos armados envolvendo facções e policiais. Também nesta quinta-feira, o prefeito de Angra, Fernando Jordão, esteve em Brasília para uma reunião com o Ministério do Turismo para falar sobre o início ao processo de transformação da cidade em uma potência mundial do ecoturismo. Segundo a própria prefeitura, a ideia é se inspirar em Cancún, no México, a exemplo do que foi sugerido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A prefeitura divulgou que levou uma proposta para uniformizar as legislações de proteção ambiental permitindo o uso sustentável da Baía de Angra. Voltando ao assunto da segurança pública na cidade, a Polícia Civil informou hoje que tenta descobrir a identidade de criminosos que aparecem em vídeos que circulam na internet se exibindo com armas pesadas. A polícia confirma que se trata de Angra dos Reis, mas ainda não se sabe quando esses vídeos foram gravados. Nós voltamos no Intervalo do Brasil Urgente. Não perca! Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma